Estragos também no Conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia. Liliane Bueno traz agora mais informações. Boa tarde Liliane. Boa tarde Luciane, boa tarde a todos. Isso mesmo, aqui no Conjunto Vera Cruz 2, região oeste da capital, os estragos também foram grandes. Olha só, a chuva foi durante a noite, agora de manhã as casas já começaram a ser limpas, mas na rua a gente tem noção do tamanho do estrago. Olha só a quantidade de terra acumulada, tudo isso foi descendo durante a chuva de ontem à noite. Para a gente ter noção do quanto a enxurrada por aqui foi forte, olha só nessa lixeira, a água chegou até aqui mais ou menos. Olha, ela veio arrastando galhos, folhagens, tudo aquilo que tinha na rua foi sendo arrastado e trazido e é claro, acabou entrando aí na casa dos moradores. Por aqui foram 32 casas atingidas, cerca de 115 pessoas que viveram em momentos de desespero. A população está revoltada com essa situação, eu vou conversar agora com o Frank, ele é morador aqui. Frank, foi realmente um momento de desespero, você falou que a chuva não durou tanto, mas o estrago foi grande. Sim, a chuva durou por volta de 40 minutos, no entanto a ação da água descendo a rua foi potencializada pelo fato dos bueiros estarem todos entupidos. Lama esta que está descendo um canteiro de obras, de moradias populares. E você falou que sua casa já foi atingida em outra chuva, tudo isso por causa desta construção ou tem mais problemas aqui também no bairro? Olha, eu acredito a situação, a construção, porque em menos de 30 dias é a segunda vez que a minha casa é tomada pela lama. Em anos posteriores, essa chuva descia a rua com a mesma intensidade, no entanto as casas não eram inundadas. Certo, Almir, Luciana, para a gente ter ideia do quanto a enxurrada foi forte, o João Paulo vai estar mostrando aí agora um buraco que foi feito na parede para tentar escoar essa água que começou a se acumular na área das casas, deixando a população em total desespero. Como é que foi para a dona de casa na hora da chuva, ver a casa ali enchendo d'água, desespero total, né? É, foi um desespero. Inclusive o meu menino estava me ajudando porque eu estava sozinha em casa e eu em uma área e ele em outra e mesmo assim não foi possível conter a água, não foi fácil, foi um desespero porque a energia também acabou bem na hora e eu com dois meninos pequenos sozinha, mas assim, tomara que seja resolvido agora, né? É, e para resolver esse problema foi preciso acionar a Defesa Civil, eu vou conversar agora com o Cid Clay Santana. Cid Clay, como é que foi o trabalho da Defesa Civil aqui? Porque a gente viu várias famílias foram atingidas por essa chuva rápida, mas que provocou grandes estragos. Boa tarde. Boa tarde. Nós estivemos aqui hoje pela manhã, o chamado foi acionado tão somente hoje pela manhã, através do CI, Corpo Bombeiro. Nós estivemos aqui na região para tomar conhecimento. A primeira coisa que nós identificamos é os bueiros, cerca de 12 bueiros estão entupidos. Providência primeiro, nós entramos em contato com o diretor de operações da CEMOB, o senhor Gleison, que já designou uma equipe para vir fazer o desentupimento, a limpeza desses bueiros. Certo. E agora vai ser feito esse desentupimento, mas a população também reclama de uma obra. Como agir então diante disso para que na próxima chuva o problema não se repita? Nós estivemos no canteiro de obra, por solicitação dos próprios moradores, lá nós encontramos algumas irregularidades. A primeira irregularidade foi com relação ao rebaixamento do meio-fio em frente à obra. Isso potencializou o carreamento de água e de matéria orgânica, areia, terra, detritos de todas as qualidades, entupindo as bocas de lobo. Nós vamos entrar em contato com o responsável técnico do empreendimento para tomar providências e conhecimento também. Certo. Muito obrigada, Cid Clei. Tom e Luciana, aí foram uns estragos muito grandes. As famílias ainda tentam reorganizar as casas, os móveis, muitos móveis foram perdidos. E a gente vai trazer mais informações para vocês logo mais no Jornal Serra Dourada. Ok, Liliane. Por enquanto, obrigada então pela sua participação, das pessoas aí, aguardando então que essas providências sejam tomadas o mais rápido possível. Obrigada. Obrigada.